Pode perguntar para qualquer motorista em que marcha você consegue levar o seu automóvel à sua velocidade máxima? E quase invariavelmente a resposta é claro que é na última marcha, na sexta se o carro tiver seis marchas, ou na quinta se tiver cinco marchas. Mas esta não é a resposta correta, pois a última ou as últimas marchas de um câmbio foram projetadas para que o carro rode em alta velocidade com baixa rotação do motor para redução de consumo. Em alguns dos carros automáticos, por exemplo, costuma ter uma marcha adicional, uma overdrive, exatamente para que o carro rode mais rápido sem aumentar o consumo. Então, num carro com câmbio de seis marchas só se atinge a velocidade máxima na quarta ou talvez na quinta marcha.